Os cactos. Olha, tá muito bom esse assaí. Deixa eu comer assim. Mas eu te falei que o assaí daqui é melhor do que o de Belém, não é? É? É uma irmã de Vila. Mas não é todo não, é só essa irmã aí, ó. Esse dessa irmã. Lá em Belém só é grosso quando tem papel de papioca, né? Ela prepara ele próprio se a gente quiser levar pra viagem, que aí pode bater no liquidificador e botar água, se quiser. Ela faz igual a polpa. É, esse aqui pode botar água, se quiser. Porque é tipo polpa, esporta a tela, esporta pra fora. Pra fora, pra São Paulo.